Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Mano do céu, velho, não dá, velho, não dá pra... Olha, não dá muito esse carro aqui, mano, sem contar a espirrada que esse monzão dá, né, aqui, ó Olha isso aqui Você é louco, assustou que eu ganha um, filho Enfim, mano, hoje é o grande dia do eventão, tá ligado? Eu nem ia, na verdade O que que é aquilo ali, velho? Para aqui na vaga de visitante Caraca, mané Ô, Chupinha, o que você tá arrumando aí, meu irmão? Dançando, mano, treinando os pajitão Rapaz, o que que você tá fazendo aqui fora? Você já se ferrou uma vez, você foi sequestrar, você quer se sequestrar de novo, irmão? Não sequestrar nada, não Quê? Não vou me sequestrar, não, pô Não, 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 é claro que não, já sequestrou uma vez, viu que você é um tonto? Aí vai lá e pega você de novo, rapaz Ah, eu sou mais brabo Ah, Chupinha, não me faz dar um tapa na orelha, não, irmão Se eu vim, eu dou um tapão na orelha Ó, se liga só, meu irmão, nós vamos tomar um rapazada ali embaixo, lá no encontro, não encontro não, né? No ponto de encontro E a gente vai descer lá pro BGT, meu irmão, que hoje é o grande dia, tá ligado? Ei, que isso, pegar meu carro ali, peraí Você quer tomar um tapa agora ou depois? Vai pegar o carro, sim, rapaz, você não tem carro não, irmão Vamos lá encontrar, rapazada, sobe aí nessa verona aí, meu irmão Vou colocar essa soma ali pra dentro, né, mano, que se não esse cara embaixo pra entrar no evento vai achar que não vai querer fazer as ruas, né, aí não dá Ó, é o seguinte, meu irmão, você nunca foi num encontro de carro brabo, né? Não, não, nunca fui É, quem foi mais era o Chimpinha Mas não tem problema, você vai conhecer o BGT, meu irmão, que é um carro de Volkswagen, tá ligado? Volkswagen e Audi É um carro? É um encontro de carros da Volkswagen e Audi, tá ligado? Ah, do grupo Vox? Oi? Do grupo Vox? Não, não é do grupo Vox, mas assim, é só pra... é um pessoal que faz o evento, tá ligado? Pra Volkswagen e Audi, entendeu? Porque a Audi é da linha Volkswagen, então, tipo assim, não pode entrar Chevrolet, não pode entrar Honda, Toyota Esse carro não pode, sabe? É só Volkswagen e Audi mesmo E é um inventinho da hora, velho, bagulho de moto Hã? E Fiat, pode? Ai, Chupinha do céu, mano, você tem que voltar pra escola urgente, meu irmão Ou você está com algum probleminha mental, não é possível não, rapaz Pelo amor de Deus Enfim, ó, vamos lá encontrar a rapaz da área pra gente estar se organizando e metendo marcha, hein? Beleza, bora Nossa, Chupinha só faltava começar a chover, hein, ó o tempo meio fechado, meu irmão Né, isso aí, se passar chover, ele vai ser ruim Caraca, velho, vai ser horrível, porque lá é na grama, tá ligado? Aí se chove, vira um carro passando, vira um barro Nossa, na moral, enfim, ó Ai Parece que eu tenho o Deluxe e aquele outro, qual que é? Ai, acho que é do Mecânico Deluxe Parece que é um Audi, dois Audi usando E o Dias, hein, será que não vem, não? Vou colocar uma ideia que o Deluxe é ali, peraí, eu para aqui na... é para lá na contra não? Você aí passa uma polícia que já vai querer encher o saco, peraí Para aí dentro, daí Então para aqui, velho, peraí Olha o Golfão passando aí, ó, da hora A chave Aí, aí, irmão Vamos lá ver o que acontece lá, vamos ver Embora Nossa, o carro do Deluxe correu Eita, ó o outro Olha que ele corre, mano Não sei o que ele tem nas pernas, que ele corre igual um louco, velho E aí, Chiqui? E aí, e aí? Boa, boa, rapaziada, bom dia para nós aí E aí, você viu, Deluxe? E aí, você viu que ele corre, mano? Eu vi Prestaçado, mano E aí, cadê o Dias, meu irmão? Mano, é um vagabundo, ele estava aqui com o nosso de boa Ele falou, mano, meu irmão, ele está lá em casa, que não sei o que, vou ter que ir lá E aí, mandando nele, aí é complicado, hein, velho É, mandando nele, deixa ele Vai lá, vai lá Ah, acordou o Cedão, né? Rapaz, quem está com o Cedão é eu que tinha que acordar cedo agora, mano Ah, acordei três horas da manhã E aí, vocês estão pronto? Partiu, mano, eventinho? Estou pronto, Mike, pronto, filho Então bora, filho, ó, vai de aldão Tomara que não chove, hein? É, isso que eu estava falando com o Chupinha, mano Esse tempo meio fechado aí, não sei não, hein, velho Deixa eu ver, vai dar, mano Vai dar, mano, e aí a caranga aí, vamos ver Aí Ó, aí sim, filha, né? Isso foi da hora, né, velho Só falta trocar a frente, tá ligado? Sim, sim Não deu tempo A minha lá era azul, se eu não me engano, tá ligado? Azul, não era azul Era cinza alto Não, era vinho Vinho? Eu sei que eu tive as duas versões, se eu não me engano, cara Eu sei que uma foi vinho, mas mesmo assim, velho Que coisa linda, velho Isso aí é louco, é que eu vim de só de noite, né? Olha só Vou lançar aquela placa da Elete É que não deu tempo, velho Tá ligado, filho Enfim, bora então Puxa o bonde aí, meu irmão Bora Ó, a saída é pra lá, ó Sentido lá, ó Sentido minha savera lá, hein Demorou Vambora, filho Vamos entrar pro BGT lá Curtir o bagulho Olha o outro aí Dormindo aí, ó Olha lá, olha lá Olha que dorme, velho Olha aí É louco mesmo Peraí Aê, rapaz A parte da criança aqui Acordei Rapaz Esperar o áudio dar um passar ali, ó Ele, áudio ali é forte, mano Tá o DRS3 Ó o outro cozinhando lá, ó Cê é louco Ó, Zé viu de perto ali Áudio do Deluxe O bagulho tá pregado, filho Mas aí, tá igual a sabrinha Raspando tudo Mas ainda dá pra ver nada, ó Ai, meu irmão É, meu irmão E aí Tô lacrado, filho Tô vendo mesmo Vai, vai na frente aí Eu vou ver se eu pego o celular aqui Pra filmar vocês, tá ligado? Tá show Vai lá, vai lá Esse piloto, mano, passa aí Ó Vambora, chupi Vambora Pega o celular, chupi Pra filmar eles aí Vambora Vou botar a mosquina Aê, vambora Olha isso aí, velho É igual que louco Nossa, isso aí é muito demais Aê, chupinha Tamo chegando, hein, meu irmão Tamo chegando Caraca Você é doido, men O tempo tá meio estranho Parece que tá fechando mais aí o tempo, rapaz Tô com medo desse bagulho aí Depois eu não chovei Aí, ó Vixi Eita, buraco Vou desligar o seu o quê? Mildo do céu, velho Parar aqui certinho Pera aí Aê Vai demorar um pouco Essas filas Nossa E aí, fi? E essa fila, tio? Tá doido, velho Nossa senhora Agora desgramou tudo mesmo, velho Gigante a fila Gigante pra caramba E parece que o evento é aqui pra trás Desse murão aqui, ó É, nada é pra usar os carros Não, tá aqui dentro do fundo, velho É Caramba, não tem problema não Vamos ter que aguardar a fila aí, tá ligado? Não, mas tá de boa É... Que horas são agora? Deixa eu ver aqui Ah, o meu tá errado Meu tá 2h40 aqui, mano Tem que arrumar esse celular Mas deve ser umas 7h30 da manhã, tá ligado? Ah, então tá de boa Dá pra gente aproveitar bastante o evento aí Dá, né? Bom Chupinha tá ali, né? Quem tá com sono Falou, pode descansar um pouquinho, tá ligado? Aham E aí, vamos Aí, Chupinha Aquela fila toda já foi, mano Nossa senhora, velho Isso, é isso Tamo entrando no BGT, filho Esquece, filho Ah, mas cadê os carros? Ó, esse carro tá tudo lá No evento já, filho Aí, cadê os carros? Eu jurei que era aqui Você tá chapando, né, Chupinha? Tá de sacanagem E ela vai parar o Deluxe, quer ver? Não, ele vai parar todo mundo Pra nós também Pra poder pegar o ingresso Pra poder liberar Só que, ó, sem bader, né? Ah lá, acho que liberou ele, hein? Pegou a frente aqui Oba, bom dia Bom dia Opa, deixa eu descer aqui Fica aí, Chupinha Ó, ingresso, você quer vir, né, meu amigo? Isso Vou pegar o celular aqui Só um minuto aqui, ó Aí, aqui, ó Dá uma olhadinha aqui, ó Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Chupac 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 Certinho Certinho, liberado? Liberado Valeu, obrigado, hein, mano Que lote que é? Um, dois ou três? É o dois Dois, beleza, valeu Vambora, Chupo Vambora Que agora vamos entrar no brabo Fizquece, meu irmão Esquece Ah, aí, brabo chegou Eu queria entrar com o Sonzo Estralã Mas não tem nem como, né, velho Tá louco É um pouco de briga, né? É, agora vamos tentar fazer culpa aqui Que o bagulho aqui é embaçado Por aí Aê, vamos lá É brabo, vai chegar, né? Você é doido, filho Aê, tamo chegando, Chupo Tamo chegando no bagulho, filho Eita, bro Caraca Caraca, e o tanto de carro que tem ali na frente, filho Peraí, tô pegando Nossa Senhora Aí, ó O mais da hora daqui, Chupinho É isso aí, tá vendo? É, você para aqui, ó Você para na grama Em frente do Do laguinho, ó Espera o Deluxe descer ali Que eu vou conversar comigo, irmão Ah, então eu tenho que pôr meu carro aqui também, né? Preciso achar um espacinho, meu irmão Eu acho que você pode pôr até onde tá aquele golfe lá amarelo, tá ligado? Cadê o golfe? Ah, tô vendo ali Então eu vou parar ali mesmo Vou tentar pôr ali Ei, ei Eu vou mostrar lá também, então Beleza Olha os carros que tem aí, ó Ó o golzinho, bola originalzinho Hum Hum Travou Caraca, peraí Pera Segura, segura, Chupo Segura Nossa O bagulho tá pegando, velho Ó o jetão azul aqui, fi Ó o upzinho original, ó Ó o carro pilotado ali TSI pregado no chão ali, fi TSI não, GTI Nossa, ele tá lindo Espera aí que eu tenho que parar Eu tenho que dar ré Não posso parar aqui, não Aqui já é outro lote O golfe amarelo é ali, meu irmão A gente tem que tentar voltar Ô Deluxe, vai lá pra trás, meu irmão Peraí Aqui, ó Dá pra parar aqui, ó Eu acho que eu vou parar aqui mesmo, aqui, ó Entre o Jetta Ia saber aqui, ó Hum Gente, por aí Aê, rapaz Agora sim Pronto, meu irmão Pra se ligar o som É melhor deixar ali atrás do gol E ali Ficou perfeito pro carro Não, é o de você? É É melhor, põe lá, põe lá Põe lá mesmo Aí, ó Chegamos no BGT, fi Agora nós podemos estar moletando A cor do Jetta? Oi? A cor do Jetta? Sim, sim É igualzinho Quase igual Isso é verdade Nossa, o tanto de carro Nossa, tem carro lá pro fundo A gente tem que estar dando uma olhadinha Você tá louco, fi Põe um golzinho em bolinha aqui no pente Ah, e aí, mano, beleza? Arrumou um espaço pro seu carro aí, tio? Sim, sim Esse aqui tá bonito Eita, outro GTI aqui, mano Que top Deixa eu ver Olha Outro Gtecozão aqui Brabo Audinha do mano aí Tá ligado? Olha, Audi A3 Vixe Isso é o bagulho Brabo aqui Hoje tá, hein, mano Hoje tá cheio de bagulho, hein, fi Olha, tem um monte de janinha ali na frente Oi? Parou do outro lado lá Tá cheio de carro lá Sem se dar boca Sim, sim, sim Cê tá doido, fi Olha o tanto de carro no bagulho Cê é louco Ô, Chupinha, se liga Será que pode pular nesse lado? Cê tá louco, rapaz? Meteu louco assim, não? Ah É Deixa eu ver se o Chupinha quer comer algum bagulho, meu irmão Ô, Chupinha Fala aí Tá com fome, rapaz? Tô não De boa Vamos lá, então Vamos comer um bagulho Chega aí, chega aí Putz, Chupinha Aconteceu o que eu não queria, rapaz Nossa Não foi chover Caraca Olha ali, meu irmão Foi o seguinte, Chupinha Vamos lá, vamos lá Rapidão lá Pra gente poder pegar o carro e meter marcha Tô com até a chila Meu Deus do céu, velho Pelo amor de Deus Caraca, mas cuidado Pra não cair aí, Chupinha Cuidado aí, meu irmão Onde é que ele corre, rapaz? Vai, 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 vai Corre, corre, corre Vai pro carro lá, Chupinha Vai lá, lá Nossa, o Deluxe deve estar no pião aí, mano Cê é louco Cuidado, Chupinha Ó o outro aí Travou Bora, Chupinha Bora, bora, bora Nossa, a mulher é o som do cara aí, velho Pelo amor de Deus Ô, a mulher é o som do cara aí, velho Ajuda aqui pro aluno aqui, Chupinha Meu Deus do céu Ajuda aqui, velho, velho, velho Aí, mano Coloquei a aluna aqui, rapaz Chupinha é o filho da mãe, velho Pô, quando eu falo pra você ajudar É pra você ajudar, viu, Chupinha Não é pra você entrar no carro, meu irmão Ajudou sim Deve ter ajudado sim, meu irmão Moral Tirar aqui essa velha Não, tô malnobrando aqui Pra não bater, rapaz Aí, ó Nossa, a chuva aí Moiou o rolê Olha isso aí, mano Nossa, cara Aí, ó Moiou finalmente, né? É, mas não tem problema não, irmão Tá bom Vamos botar lá Futando lá na Na grama, rapaz Pera aí, calma aí Ah, vai com a vidra aberta ainda Ah, é loucão, filho É mecanismo deluxe, tá ligado, né, mano? Esses parceiros do deluxe aí, filho Eita, por aí Cadu do deluxe, tem que saber, né? Tá doido, rapaz Vamos tentar sair agora, Chupinha Que bagulho é embaçado aqui Pera aí Ai Tá indo, rapaz Tá saindo, tá saindo Um pouquinho pega mesmo, né? Um pouquinho pega, meu irmão O bagulho não travando aqui Eu tô feliz, tá ligado? De travar Eu vou embora Travar Deu ruim de mar Aqui, ó Segura Vou dar uma puladinha aqui, ó Com a da rampinha Segura Aí, rapaz Aí, foi, rapaz Vamos lá Vamos aí, manobrar aqui certinho Aí Tá chovendo Quem? Os caras vão embora daqui Não, os caras já devem ter corrido pra lá Pra poder tampar os bagulhos, velho Mas deu pra curtir, velho Nossa, eu curti pra caramba, velho Eu ia ver, gente Se der certo amanhã eu volto, tá ligado? Ah, não Mas hoje é o último dia Puta, lembrei, velho Ficou, aconteceu em quatro dias seguidos Só que nem no último dia começa a chover Mas tá bom Vambora, filho Eu meti marcha Bora Música Transcrição e Legendas Pedro Negri